Chamantinhos de gelo, cada fio de cabelo As pedras nascem no peito, que as poucas se movimentam Música Para Deus na frente, te vejo como o mar se perde Olha o que vê na frente, o céu afasta, encroça e aumenta Música Música Chamantinhos de gelo, cada fio de cabelo As pedras nascem no peito, que as poucas se movimentam Música 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 Música